Flores murcham, mas o amor nunca Eu estou ligando o máximo o Bem-vindos ao Honor of Kings As tropas chegarão em 5 segundos Heróis da bagoia Eu tô com você Milagres podem sim acontecer Vamos animar as coisas por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O amor pode até ser estudado Os dragões Overlord e Tirano surgiram A proteção das torres caiu Batistas liberadas Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Ai vamos ver isso rápido Eu quero voltar logo pro meu mozão Sua equipe destruiu uma torre Sua torre foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada Eu tô com você O inimigo foi abatido Cabaldinho Sua equipe destruiu uma torre Atenda o meu pedido Milagres podem sim acontecer Inimigo desaparecido Vamos animar as coisas por aqui Vamos animar as coisas por aqui Atenda o meu pedido Você abasteu um inimigo Sua torre foi destruída O amor pode até ser estudado Mas nunca será compreendido E já existe Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Nossa torre interna está sendo atacada Não desistam nós podemos ganhar Olha o que vai acontecer Inimigo desaparecido Ai vamos ver isso rápido Eu quero voltar logo pro meu mozão Os dragões do Verlorde e Tirano foram melhorados Dragões liberados A sua torre foi destruída E volta pra onde vem O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Eu odeio você E nós temos meu mozão E volta pra onde vem O inimigo foi abatido E volta pra onde vem O inimigo foi abatido Eu tô com você Eu ri Você foi abatido Como corre essa Angela, hein? O aliado foi abatido Se preocupam em serem humilhados Vamos animar as coisas por aqui Milagres podem sim a você ver E tem assim, atenda o meu pedido Você abateu um inimigo Ah, sua equipe destruiu o padrão Eu quero voltar logo pro meu mozão O aliado foi abatido O inimigo foi abatido Um aliado foi abatido O inimigo foi abatido Você foi abatido Dominando Sua equipe destruiu uma torre O amor pode até ser estudado Mas nunca será compreendido Agora é a בר O inimigo foi abatido Imbatível! Double kill! O que foi? O que foi? O inimigo foi abatido! O inimigo foi abatido! Vamos animar as coisas por aqui! Que milagres podem acontecer! Juntem-se! Juntem-se! Ai, vamos mais perto! Rápido! Eu quero voltar logo pro meu botão! Muito bem! Um hilário foi abatido! Você ataqueu um inimigo! Um inimigo foi abatido! Minimo fica abatido! Ai, eu tenho que me me te prestar! Você foi abatido! Ataque em um inimigo estaED chegou! Está na hora do grupão do final! Ataque em um inimigo! Ataque em um inimigo! Nossa torre interna está sendo atacada! Sua equipe destruiu o inimigo! Ataquem o Ingeriwa Ata Sua torre foi destruída Nosso cristal está sendo atacado Eu vou com você Um aliado foi abatido Já enchei Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Eu vou kill Um inimigo foi abatido O amor pode até ser estudado Você será confundido Apenas os bravos se preocupam Milagres podem sim acontecer Atena o meu pedido Vitória Vitória Tchau.